Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui de Mini 2 DJI, fazer um vídeo aí pra vocês saindo aqui do Jardim Virgínia na Enseada Guarujá, vamos mostrar aí pra vocês a praia aqui no domingo à tarde, bacana vamos fazer um voo tranquilo aí pela Praia da Enseada, mostrar pra vocês aí como tá tudo tranquilo, não tem aglomeração, você pode observar ali que já tem aí uma quantidade de pessoas aí na praia curtindo, pouca gente na água, tá muito frio, a gente sobrevoando aí bastante alto, quem acompanha o canal aí pode observar aí que na época dos lockdowns a gente voava baixinho na areia, não tinha ninguém e hoje a gente tá fazendo um voo aí mais alto, a gente veio de longe, a gente não tá aqui na praia, a gente veio do bairro Jardim Virgínia, né, então a gente tem que voar um pouco mais alto aí pra não tá perdendo o sinal, se você perceber aí no canto da tela, você vai perceber a movimentação aí da, em algum momento aí das hélices do drone, né, devido aí o vento forte, aí o drone aí ele, ele estabiliza a imagem, mas ele inclina bastante, né, pra manter a, né, o arranque dele, então você pode ver aí a movimentação das hélices aí, né, então é bem legal essa, essa movimentação aí do drone, é, o vídeo não pode ser muito longo, né, porque, como eu disse, a gente não tava próximo da praia e o vento tava muito forte, né, e o consumo de bateria é bem maior, né, então a gente vai dar só uma voltinha aqui pela praia, a gente até se afastou bastante de onde a gente tava, mas um voo tranquilo mostrando pra vocês aí aqui, você já pode observar que tem bastante gente, né, na praia, no mar você, vai ser difícil você achar alguém dentro da água, né, porque tá frio, então são poucas pessoas aí que tem essa coragem, né, tem mais aí pessoas tomando um banho de sol, então essa é a praia da Enseada, é uma praia muito bonita, tem bastante vídeo no canal, mas a gente mostrou aí um pouco, um pouco diferente, né, a gente tá bem mais alto, agora a gente tá fazendo um giro aí pelo, pelo mar, onde você pode ver a ilha, a gente já foi nessa ilha, né, em outro vídeo, ali o canto ali do Tortuga também, tem bastante vídeo lá, tem, já teve corrida aí o Drone Doidão contra a Mota Aquática, uma Vicar 2 também contra a Mota Aquática, né, e agora a gente vai mostrar um pouco diferente, a gente vai, a gente vai mostrar por cima também do bairro, Enseada, você vai ver, não é um bairro que tem, tem alguns prédios, né, mas não prédios muito altos, você pega ali na Pitangueiras, os prédios atrapalham bastante já o sol na parte da tarde, mas aqui na Enseada é mais tranquilo, você vê que os prédios são mais afastados aí da rola da praia, né, então, é, você, agora nas imagens você observa que tem alguns prédios mais altos que são os mais novos, né, os mais antigos, era o que a lei permitia, são prédios baixos. Não deixe de se inscrever aí no canal, né, a gente tá sempre pedindo, é, quem se inscrever no canal, assim que o canal chegar a mil inscritos, a gente vai tá sorteando um drone pra vocês, gratuitamente, tá, então, não perca tempo e, além de você tá nos ajudando, você pode receber esse presente aí na sua casa. Você pode observar, né, que nesse bairro, né, você consegue observar bastante árvore, é um bairro muito bonito e bem gostoso também, então, a gente quis mostrar hoje aí pra vocês essa, essa vista é um pouco diferente, né, fugindo um pouco aí da, da, só das praias, né, a gente mostrou as praias, mas voltou aqui pelos bairros, acredito aí que vocês gostem, né, como eu já falei, a gente tá voando, né, um pouco alto por causa de perda de sinal e também pra não mostrar, né, não tirar a privacidade das pessoas. Pessoal, segue a gente lá no Instagram, arroba safodrones013, lá a gente sempre tá postando aí fotos, vídeos aí do canal, tá, então, nos ajude aí que, assim que a gente chegar aos mil inscritos, a gente vai fazer aí, além do sorteio do drone, a gente vai dar alguns brindes também, então, é, segue a gente lá. Nesse momento aí, né, no retorno aí, o vento tava bastante forte, né, você pode observar aí a movimentação das hélices, né, e o desgaste das baterias foi bem, bem rápido, assim, a gente ficou até um pouco preocupado, né, ele não deu nenhum, nenhum sinal de dificuldade de vento forte, mas assim que a gente saiu pra voa, a gente já percebeu que tava ventando bastante, mas a gente confia aí nesse, nesse droninho aí do DJI, né, é bastante guerreiro, e, então, a gente confia nele, a gente botou ele pra essa missão, né, então, a gente já vem retornando, né, é, é, pra casa, vamos passar por cima dessa área verde, uma área de preservação, então, muito legal aí, ó, se, se o drone cair aí nessa área verde, esquece, acho que nem o Felipe aí que já fez um resgate num prédio aí, não conseguiria buscar, mas é isso aí, pessoal, a gente fez esse vídeo um pouco diferente pra vocês, espero que vocês gostem, então, a gente já tá baixando aqui em casa, e vamos finalizar aí com, agradecendo a audiência de todos vocês, deixando um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí